Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, descansados. Aqui é o professor Sérgio e nós vamos estar aqui dando continuidade ao estudo de ciências. Preparado? Hoje a gente vai estar estudando um assunto interessante, termologia. A gente vai estar vendo aqui os conceitos de temperatura e calor. Essa figura eu coloquei aqui porque ela representa bem o assunto que a gente vai estar vendo, que é a relação entre calor e a matéria. A primeira coisa que você deve pensar é o conceito de temperatura. O que é temperatura? A temperatura, a nossa definição aqui, é uma grandeza física que mede a agitação térmica das partículas que constituem a matéria. Resumindo, o que quer dizer isso é que quando você fala da temperatura de um corpo, você está relacionando essa grandeza a uma propriedade de agitação térmica das suas moléculas, dos seus átomos, das partículas que compõem a matéria. Então você tem aqui um corpo frio, as suas moléculas, os seus átomos, têm uma vibração, mas é uma vibração pequena. Mesmo que ele esteja frio, ele ainda mantém uma vibração térmica baixa. Quando você aquece um corpo, você faz as moléculas desse corpo vibrarem com maior intensidade. Isso provoca alguns efeitos no corpo, efeitos como a dilatação, que ele dilata, muda inclusive a cor do corpo, quando ele esquenta muito ele começa a ficar avermelhado, e vários outros efeitos da temperatura. E o que é que a gente usa para medir a temperatura? Esses instrumentos aqui, o termômetro, ele é usado para medir variações da temperatura. Isso para quê? Para evitar que a temperatura fosse uma grandeza que é usada como referência de forma errada. A pessoa que mora, por exemplo, em uma região muito fria do planeta, ela pode vir para o Brasil e dizer que a temperatura no Brasil é quente. Mas uma pessoa que mora em uma região mais quente, por exemplo, nas regiões ali do Equador, ela pode vir para algumas partes do Brasil e achar que aqui é frio. Então esse conceito de frio e quente é muito subjetivo. Então a temperatura, ela serve para você ter um padrão, e o instrumento que você usa para medir a temperatura é o termômetro. O termômetro, geralmente, ele é feito de mercúrio. O mercúrio, quando você, por exemplo, aqui, coloca ele em uma superfície quente, ele vai se dilatar, como qualquer outra matéria, quando é aquecido ele se dilata, só que o mercúrio se dilata bastante. Por isso, ele é usado como uma grandeza termométrica ali, para fazer a função de dilatar e de mostrar a variação de temperatura. E existem outros termômetros mais modernos, que são os termômetros digitais. Uma forma de você fazer conversão de unidades de temperatura é usando essa equação. Vou explicar, calma que eu explico. A temperatura, ela é medida em uma unidade aqui no Brasil, que é chamada grau Celsius. Então quando você quer medir a temperatura aqui de sua cidade, você vai dizer que a temperatura está 25, 30 graus Celsius. Então você tem a unidade de medida de temperatura, que é a unidade que é usada nos países de língua latina, geralmente, que é o grau Celsius. Nos países de língua inglesa, eles usam o mesmo termômetro. No entanto, eles usam uma outra unidade de medida, que é chamada de Fahrenheit. Então, você vai ter a temperatura em Celsius, ou a temperatura em Fahrenheit. Se você for nos Estados Unidos, você vai ouvir alguém dizer que a temperatura ambiente está a 70 graus Fahrenheit. E aí você quer saber, 70 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? Então você vai usar essa equação. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa equação. quantos graus Celsius correspondem a 86 graus na escala Fahrenheit? Então, se você está em um local que as pessoas usam a escala Fahrenheit, 86 graus Celsius, aí você vai pensar, é quente ou é frio? Aí você vai usar essa equação para fazer a transformação. Então eu vou colocar aqui. A temperatura que eu quero saber é X. A temperatura em Fahrenheit, 86. 86 menos 32. Então, X sobre 5 é igual a 54 sobre 9. X é igual a, você vai multiplicar em cruz aqui, 5 vezes 54, e o 9 permanece dividindo. X é igual a 30 graus Celsius. Continuando aqui o assunto, então, de termologia, a gente vai ver agora o conceito de calor. O que é o calor? Calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então os conceitos que a gente tem no nosso dia a dia de calor, nem sempre são os conceitos corretos, segundo a física. Quando a pessoa fala, estou com calor, na verdade ela está dizendo que ela está com a temperatura do corpo alta. O calor é uma energia que se transfere de um corpo para outro. Então, para existir calor, necessariamente você precisa que tenha dois corpos, um quente e um frio. Um que vai receber calor e o outro que vai ceder calor. O calor, ele sempre flui do corpo quente para o corpo frio. A unidade de medida de calor é a mesma unidade de energia, é o joule. A gente tem também uma outra unidade de medida, que é a caloria, que é uma unidade mais histórica, que as pessoas já usavam muito. Então, você tem calorias, que é usado muito pelo pessoal que trabalha, por exemplo, com nutrição, e você tem joules. Então, uma caloria equivale a 4,2 joules. Como o calor, eu falei que o calor é uma forma de energia que é transferida, como é que o calor se transfere de um corpo para outro? Existem três formas de propagação do calor. É a forma como o calor se propaga de um local para outro. O primeiro delas é a condução. Condução é quando você tem, geralmente, um sólido, no caso aqui uma barra, e você aquece uma ponta dessa barra. Essa barra, quando ela é aquecida, as suas moléculas começam a vibrar, e essa vibração vai passando de molécula a molécula até chegar ao outro lado. Então, com o passar do tempo, a pessoa que está segurando a barra vai sentir o aquecimento. O calor vai se propagar através do sólido. A segunda forma é a convecção. Convecção ocorre em fluidos, líquidos ou gases. Quando o ar é aquecido, ele começa a se movimentar, quando tem diferenças de temperatura nesse gás. Um exemplo disso é a geladeira. O que você observa é que o congelador, ele fica sempre na parte de cima da geladeira. O ar que ele esfria, o ar frio do congelador, ele é mais denso, então ele vai descer. O ar quente, que fica na parte baixa da geladeira, ele vai subir. Isso vai criar uma corrente chamada corrente de convecção. É por isso que o ar condicionado deve ser colocado sempre na parte alta da casa. E o aquecedor, ele deve ser colocado sempre na parte baixa, porque o ar quente do aquecedor vai subir e vai esquentar toda a casa. E no caso de um ar condicionado, o ar frio vai descer para refrigerar toda a casa. E o último caso, a última forma de propagação do calor é a radiação. A radiação, ela é uma forma de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a luz do Sol, para chegar até a Terra, ela se propaga através de ondas eletromagnéticas. Entre o Sol e a Terra, há um vácuo. Ou seja, o calor não conseguiria se propagar do Sol até a Terra nem por condução e nem por convecção, porque esses meios de propagação só ocorrem em meios físicos. Aqui sólido e aqui fluidos. A propagação por radiação, ela não exige meio material, ela ocorre no vácuo. E como eu faço para calcular a quantidade de calor que um corpo está ganhando ou está perdendo? Bom, eu vou usar essa equação, que é chamada equação fundamental da calorimetria. O que é que significa cada coisa aqui? Q é a quantidade de calor que o corpo está ganhando ou está perdendo. O corpo quente está perdendo e o corpo frio está ganhando. Então, Q é a quantidade de calor. M é a massa que é dada em gramas. Esse C é o calor específico do material. Esse calor específico, ele diz se o material aquece rápido ou aquece devagar. Por exemplo, o calor específico da água é alto. A água demora para esquentar. O calor específico do ferro, ele é bem baixo. O ferro esquenta rapidamente e resfria também rapidamente. Então, esse calor específico, ele diz qual é a capacidade do corpo esquentar ou resfriar rapidamente, recebendo variações de temperatura. E esse ΔT, você sabe que Δ significa, na física, variação. Então, aqui é variação da temperatura. Então, eu vou usar essa equação. O calor que um corpo recebeu é igual à massa do corpo vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Vamos usar um exemplo para a gente aplicar isso aí? Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a equação fundamental da calorimetria. Essa equação, que é chamada a equação fundamental da calorimetria. Antes disso, eu vou calcular a variação de temperatura que a água sofreu. Então, nesse caso aí, a água estava à temperatura inicial dela, 15 graus. Temperatura, variação da temperatura vai ser sempre a temperatura final menos a inicial. A temperatura inicial era 15 graus. A temperatura final da água é a temperatura de ebulição. Nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, que é quando a água ferve. Então, a temperatura final é 100. Então, a variação de temperatura, 100 menos 15, é igual a 85 graus Celsius. Eu vou colocar isso na equação fundamental da calorimetria. A massa de água, 500 gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura que a água sofreu, 85 graus. Isso vai dar um total de 42.500 calorias, que é a unidade de calor. Bom, esse era o assunto que eu queria estar explicando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos! Bons estudos!